Vamos sortear algum inscrito aqui agora usando o cupom SORT lá no CSGONET pra gente fazer a boa! Fiquei no segundo monitor aqui, o bagulho acelerou. Acelerou, freou, acelerou, freou, acelerou de novo. Freou, acelerou, freou, 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 acelerou, freou, freou. Hendrick Lincoln! Manda no sussurra aí pra mim, por favor. Manda Steam, senha e Steam Guard. Essa não era a win, não era um tiro. Falei e vou ter que fazer, clã? Fui chato de falar que sim, vou ter que fazer, velho. Eu falei, vou ter que fazer? Falou, tem que fazer. Não, sim, 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 não, sim, 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 não. É, mano, foda que a vida cobra, né? Se a gente ficar falando que vai fazer uma coisa e depois ficar mudando, a vida vem cobrar. Se eu não fizer isso, eu tenho certeza que a gente não vai profitar na conta de ninguém, velho. Cupom SORT, 40% de bônus, 50 dólares, eu aceito. 50 vai virar 70 por causa do cupom SORT. Vou depositar aqui pra ele agora e vai ser um tiro, irmão. Boa sorte. Posso clicar a chat? Vou clicar com a testa, irmão. Toma! É dele, porra! É dele! Vamos! 50 virou a faca de duzentão, caralho! Eu falei! A vida cobra, eu falei que eu ia chapuletar 50 diretão. Tá lá, csgol.net deu pra nós a facinha de 200 dólares na conta do inscrito. Quem quiser depositar aqui no csgol.net, utiliza o cupom SORT. Ele te dá 40% de bônus no depósito. Ou seja, depositou tipo 100 dólares e recebe 140. Na conta aqui do inscrito, a gente depositou 50, recebemos 70. Uma outra coisa que tem de vantagem pra quem deposita usando o meu cupom SORT aqui no csgol.net, é o sorteio mensal, tá? Saulinho, qual é o sorteio mensal do mês de janeiro do cupom SORT? São 7 facas Doppler, mais 7 luvas azuis, no valor de 43 mil reais, aproximadamente. Perfeito? Tem Butterfly, M9, Talon, Baioneta, Maursos, Face 2, maravilhosa! Quem quiser participar desse sorteio, é só depositar no csgol.net usando o cupom SORT. E preencher o formulário, que o link tá na descrição do vídeo do YouTube. Olha, ele não tem faca, guys, ele tem uma AK-47 Imperatriz, a melhor skin que ele tem aqui é essa, de 100 reais. Tem aqui umas outras coisinhas, mas tipo, a melhor que ele tem é a AK-Imperatriz, velho. Hendrik, deixa eu ver o que o inscrito tá falando, velho. Deixa eu ver o que o inscrito tá falando, tá aqui, ó. Eu acredito, chat, fé. GG, caralho, muito obrigado, mano, tô feliz demais, irmão. Cê é louco, era meu sonho, mano. Nunca percam a fé, chat. Uma hora chega a vez de vocês. É isso, Hendrik, é isso. Parabéns, irmão. Parabéns, irmão. Saulo, essa AK eu ganhei com o cupom SORT. Quê? Foi nesse depósito de 1 dólar? Tu ganhou essa AK aqui no depósito de 1 dólar que tu fez? Tu ganhou essa AK de 100 reais com depósito de 1 dólar? Tu é sortudo, irmão. Não, foi num depósito um pouco maior, eu acho, é. Foi num depósito um pouco maior aqui, velho. Tá aqui, ó, tem 20 dólares. Peraí, vamos ver aqui nos aprimoramentos dele, né, que a gente consegue ver certinho. Cadê? Ah! Ele ganhou essa Anubis e jogou a Anubis pra essa. Good? Good? Chegou, Saulão. Opa! O Hendrik tá ligeiro, velho. Ele deve tá como? Tá pouco ansioso, mano. Chegou a notificação. Ele já... Oh, Saulão, chegou! Chegou, Saulão! Chegou! Pelo amor de Deus! Aí, classe, 50 dólares virou uma faca de 900 reais, tá? 50 dólares em reais deu mais ou menos 250 reais. A gente transformou 50 em 900. Tá adorado, hein? Float 0,90. O float não tá muito bom, mas tá adorado, hein? Mas, mano, de qualquer maneira, 50 dólares virou essa faca de 900 reais, velho. 900 reais. Vocês querem ver a faca dele dentro do jogo pra ver como que fica em contato com a luz? Vamos dar uma olhadinha dentro dela. Ruego? Nice demais! Parabéns pela faquinha, irmão. Parabéns pela faquinha. Olha isso aqui, irmão. O menino, o Mikael, acabou de fazer 5 dólares virar uma faca de 280 dólares. Que isso, Mikael? O Mikael fez 5 dólares virar 280 e acabou de fazer 5 dólares virar mais 150. Puta que pariu, Mikael. É isso, irmão. Vamos aí, guys. Depositamos 50 dólares pro Lincoln. O Lincoln acabou de ganhar uma faquinha de 900. Aquela que eu acabei de mostrar pra vocês. Usando, é claro, o cupom SORTE aqui no csgo.net 40% de bônus. O Lincoln ainda vai poder participar do sorteio mensal de 7 facas dópras mais 7 luvas azuis. 43 mil reais. Agora, o Mikael aqui estourou a boa, irmão. Ele acabou de pegar esse estileto com apenas 1% de chance. 5 dólares virou 280 e ele acabou de pegar essa luva fade. Caralho, Mikael, 2% de chance. Olha o Probably Fair. Você é louco, mano. Vamos dar uma olhadinha nas skins que ele pegou aqui, velho. O nome veio japonês, hein? Ah, eu quero saber. Tradutor, velho. Oi. Mikael, tira esse nome logo, irmão. Tu é casado, tem filho. Caralho! Tem seu valor, hein? A ponta dourada como ouro 24 quilates. E aqui no meio, azulzinho como o céu sem nuvens. Olha que coisa linda, velho. Olha que coisa linda. Que coisa maravilhosa, irmão. God, 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 irmão. Parabéns. 5 dólares virou essa faca na conta do inscrito, velho. Irmão, pago 10 quanto, 10 dólares, 60 reais no Pix agora. Temos uma coisa? 60 reais no Pix agora nessa faca. Pegou a luvinha também. A luvinha veio veterana de guerra. Pelo preço eu já imaginava que seria isso. Mas vamos ver a luvinha que ele pegou aqui também. 10 dólares o inscrito pegou. A faca e a luva. Pegou esse kit com 10 dólares. 5 dólares em uma, 5 dólares na outra. Parabéns, parabéns. Faquinha absurda. Luvinha top demais. Mas não vou falar absurda porque veio veterana de guerra. Você sabe que a veterana de guerra às vezes não é tão, 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 tão linda. Mas a faca tá um absurdo. E tu ainda não tirou o nome, hein. Tu tá brincando com a vida, irmão. Tu tá brincando com a vida. Eu avisei. Tá bom? Cupom SORTE. 40% de bônus no seu depósito. Esqueça tudo. E aí Tchau.